Esse é sem dúvidas um dos vídeos mais aguardados pelos fãs de Naruto e também de Boruto. Assista ele até o final e não perca nenhum detalhe de tudo que eu vou falar aqui. Naruto Shippuden é com toda certeza uma das maiores obras de todos os tempos. O universo de Naruto é disparado, o mais popular entre todos os animes, sendo mais popular até do que o próprio anime de One Piece. E justamente por ser uma obra tão conhecida, Naruto atualmente é um dos animes que mais possuem fãs aqui no Brasil. Porém, mesmo possuindo um público tão gigantesco no país, a dublagem do anime nunca foi finalizada. Na verdade, ela foi interrompida bem no início da fase Shippuden, no episódio 112. Porém, pelo que parece, as coisas estão mudando. E se você é fã do universo de Naruto, pode se alegrar, pois nesse vídeo eu vou te mostrar algo muito interessante. Sério, é muito interessante mesmo. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E bem, como eu falei no início, a dublagem de Naruto Shippuden é com toda certeza uma das coisas mais esperadas pelo público geek do Brasil. Até hoje, ninguém entendeu por que a dublagem parou bem no início do anime. A fase Shippuden possui exatos 500 episódios. Porém, apenas 112 estão dublados em português. Ou seja, ainda faltam 388 episódios serem dublados. E convenhamos, isso é muita coisa. É quase um anime inteiro. Porém, algo muito curioso é que Boruto Next Generations, o anime que conta a história do filho do Naruto, já está sendo dublado. E até mesmo possui 52 episódios totalmente dublados, lançados no catálogo de diversas plataformas. E diante de tudo isso, as esperanças que a dublagem de Naruto Shippuden fosse finalizada foram acabando. E a maioria dos fãs já começaram a desistir. Acreditando que seria impossível eles continuarem a dublagem do Shippuden. Porém, eu vou mostrar pra vocês algo que praticamente confirma o retorno da dublagem de Naruto Shippuden. E diante da informação que eu vou mostrar pra vocês, eu já adianto que as chances da dublagem continuar são altíssimas. A Pluto TV, que pra quem não conhece, é um serviço de streaming de séries e filmes, exatamente como a Netflix, HBO, Prime Video e etc. postou no seu perfil do ex, antigo Twitter, algo muito interessante. E como vocês podem ver aqui na tela, esse é um post feito pelo perfil oficial da Pluto TV aqui no Brasil. E nesse post, pode me ver uma foto do Naruto com vários comentários de fãs, perdendo por novos episódios de Naruto Shippuden dublado. E na descrição, ela cita que vai deixar essa imagem aí, e vai ficar bem quietinha. E com isso, ela basicamente confirma pra todo mundo que logo logo, novos episódios de Naruto Shippuden dublados serão lançados em sua plataforma. E se você for ler os comentários desse post, fica ainda mais claro que isso realmente vai acontecer. E lembrando, esse é um post do perfil oficial da Pluto TV. Eu não sou um maluco de fazer um post assim, à toa. Agora, atualmente, no catálogo da plataforma, ele já possui todos os 112 episódios dublados de Naruto Shippuden. Ou seja, se eles deram a entender que vão continuar a dublagem, a única coisa que resta são os 388 episódios da fase Shippuden, que ainda estão sem a dublagem em português. E lembrando, nenhuma outra plataforma possui a continuação dublada de Naruto Shippuden. Se a Pluto TV postar esses novos episódios, isso vai ser algo completamente inédito. Nem a própria Netflix possui essa continuação. E o melhor de tudo isso, é que a Pluto TV é um serviço de streaming oficial e gratuito. Sim, é exatamente isso que você entendeu. Os caras não cobram nada para o público utilizar a plataforma deles, mesmo sendo um serviço de streaming oficial. E outra coisa também muito interessante para quem acompanha o anime de Boruto, de forma inédita, 182 episódios dublados de Boruto foram adicionados ao servidor da plataforma. E isso é outra grande novidade, pois atualmente, no serviço de streaming, apenas 52 episódios de Boruto dublado estão disponíveis. Ou seja, a Pluto TV estará lançando mais 136 episódios dublados de forma inédita. E isso é outra grande novidade que nem a Netflix possui. Porém, vale lembrar que esses episódios apenas estão disponíveis no servidor da Pluto. Eles ainda não foram lançados no catálogo oficial da plataforma. Assim que estiverem disponíveis de forma aberta para todos, eu vou trazer um vídeo aqui avisando. A Pluto TV, sem dúvida, chegou com uma das maiores concorrentes das plataformas de streaming. Netflix, Crunchyroll, HBO Max, Todas as plataformas que investem muito em anime, agora estão com uma gigantesca concorrência. A Pluto já possui diversos animes dublados em seu catálogo. Inclusive, animes muito famosos como Naruto Shippuden, Hunter x Hunter e etc. E agora que eles aparentemente decidiram investir pesado para trazer uma continuação de Naruto Shippuden, provavelmente eles irão se tornar uma concorrência ainda mais poderosa. Mas agora eu quero saber de você, está ansioso para o retorno da dublagem de Naruto Shippuden? Ou está mais empolgado com os novos episódios dublados de Boruto? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo e esse canal a crescer aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Já se inscreve e ative o sininho das notificações, pois assim você ficará por dentro de todas as novidades do mundo dos animes sem perder nada. E no mais é isso, muito obrigado por tudo, valeu, fuiá!